Fala aí galera da Eletronics, é isso aí, agora eu vou estar fazendo um pequeno tutorial, tá? Sobre como corrigir o efeito olho de peixe das câmeras da GoPro. Nós temos aqui um exemplo de foto, tá? Como vocês podem ver, tá vendo? Você tem uma grande distorção aqui, nessa parte aqui, mais periférica dela, por causa do efeito do olho de peixe, tá? E por que esse efeito ocorre? Esse efeito ocorre porque a lente tem que ser mais inclinada, mais esférica, para você poder conseguir pegar e abringir um ângulo maior. Mas isso tem como corrigir, tá? Não fica exatamente perfeito, a noção de perspectiva geralmente fica um pouquinho ruim ainda, mas fica muito melhor que tá. Então eu vou mostrar aqui para vocês, tá? O software que eu uso é o Rugin, tá? Vocês podem baixar aqui, tem para todos os sistemas operacionais que você venha, quem quiser. Eu estou aqui no Linux, então eu vou usar no Linux de exemplo. Tá? Eu vou abrir o Rugin aqui. Tá certo? O meu abre já direto nessa tela, talvez o seu abra nesta tela aqui, tá? Se ele não abrir nessa tela aqui, você pode vir aqui em interface e colocar no especialista, tá? Ele provavelmente vai estar no simples, o simples é apenas esse. Na interface especialista, você vai ter esses dois lados aqui, tá certo? Então nós vamos começar aqui, adicionando nossas fotos, clica no botão direito, adicionar fotos, tá? Então nós vamos aqui, por exemplo, pegar o exemplo que eu estou olhando aqui, tá? Aqui. Tá certo? Então se vocês verem aqui, ó, foi carregado o exemplo, tá? Vamos ver se eu consigo colocar tudo na mesma tela aqui. Aí fica mais fácil para vocês verem as diferenças. Tá? Então aqui, eu carreguei ele. Tá? Aqui está a nossa querida foto. E vocês podem ver que ela está com essa distorção, tá? Vocês podem ver que ele já curvou um pouco aqui. E o que eu vou fazer agora? Agora, como eu já tenho o perfil dessa lente, vocês vão poder pegar aqui. Tá? Aqui é o URL. Eu vou deixar aí no link aí embaixo. Eu fiz para a GoPro Silver, aqui os perfis de correção de lente. Nesse caso aqui, eu tirei em wide, tá? Foi a foto de 10 megapixels, a de 7 megapixels não faz diferença, tá? O que importa é a perspectiva. A de 7 megapixels é basicamente a de 10 redimensionado. Então o que eu vou fazer? Clicar com o botão direito. Lente. Carregar. Lente. Tá? E aí eu vou selecionar justamente aquele perfil de lente. No meu caso aqui, eu tenho o salvo aqui. O Pro Hero 3 mais wide. Tá certo? Carreguei, ó. Já colocou ele de percicular, de distância focal. E se vocês verem aqui, já mudou um pouco. Aí, aqui em montador, é que vocês vão selecionar a perspectiva, tá certo? No meu caso aqui, como é um, tecnicamente uma projeção para mapa, eu posso colocar aqui com o hatch linear. Tá? O que o hatch linear é? Ele vai deixar ela como se fosse com todas as medidas corretas aqui. Tá? Uma projeção ortográfica. Então eu dou calcular campo de visão. Então eu tenho 120 graus de abertura horizontal e 78 de vertical. tamanho ótimo e ajuste do recorte. Então o que ele fez aqui? Ele ajustou o tamanho ótimo do viewport e o recorte ideal da imagem. Então ele deixa sem essas curvas aqui. Tá certo? Ele salva por padrão em TIF, tá? Que é onde você pode conseguir a melhor qualidade. Eu geralmente salvo em JPEG ou em PNG. Quando eu salvo em JPEG, eu salvo, eu coloco 100%. Tá? Se você quiser aqui, você pode mudar os parâmetros da viewport, tá? Se você quiser abrir um pouco mais e tudo mais. Pode ajustar aqui para os valores que você quiser no recorte. Aí fica a seu critério. Eu geralmente uso o padrão, tá? E agora, só clicar em montar. Ele vai pedir para você salvar em algum lugar, dar o nome do projeto. Tá? E agora, o nome da imagem. Então eu vou colocar aqui, corrigido. Tá? Aí agora ele vai abrir a tela do mapeador. Aqui fazendo, tá? Ele abre adicionalmente esta tela aqui. Vocês podem ver que eu já corrijo uma penca de imagem aqui. Reparem aqui, enquanto ele faz, a resolução final ficou maior do que a original. E por que isso? Porque, na verdade, ele desdobrou a imagem, tá certo? Então nós vamos ver aqui. Olha como é que ficou a nossa imagem corrigida, tá? Aqui eu errei um pouquinho, tá vendo? Eu mexi lá nos parâmetros lá e ele não cortou direitinho. Vocês podem ver, ó. O centro ficou bonitinho, tá? Tá? Vamos colocar aqui na escala 1 para 1. Só que vocês reparem que mais aqui para a borda, ele embaçou um pouco, tá vendo? Isso daqui é justamente porque ele teve que esticar. Imagina, se vocês olharem aqui, ó. A foto é uma esfera, tá certo? Vocês podem, inclusive, reajustar aqui e tudo mais, a posição que vocês querem. Então essa foi a primeira parte do tutorial, usando o perfil de lente que você já tem. Agora vamos supor que você não tenha o perfil da lente, tá? Aqui eu dei alguns exemplos da GoPro, alguns exemplos de perfil de lente, mas vamos supor que você não tenha. Aqui, no meu próprio site, aqui eu deixei uma imagem que você usa, que é para você usar como padrão de calibração, tá? Então o que você vai fazer? Você vai carregar essa imagem na sua janela inteira, tá? Essa imagem é meio grande. O que ela é? Ela é basicamente uma malha de linhas retas, tá? Isso é muito importante que seja linhas retas. O que você vai fazer? Você vai pegar a sua câmera, vai ter uma foto da sua tela com essa imagem preenchendo a tela toda. Você deve ter algo mais ou menos assim, tá certo? Tá vendo aqui as distorções? Essa daqui é uma imagem de 5 megapixels da GoPro, tá? Identifique suas imagens. É bom depois você saber qual é qual o perfil. Então eu vou carregar ela, tá? Carreguei ela aqui. E vamos vir para cá. Então o que acontece? Essa primeira coisa que nós temos que fazer é selecionar o tipo da lente, tá? Essa, a lente da GoPro, é uma lente olho de peixe full frame. Full frame. Por quê? Porque ela preenche o frame inteiro. Uma lente olho de peixe normal numa câmera, o que vai acontecer? Ela vai ter aquele efeito de um círculo em volta, tá? E uma parte preta. A da GoPro não. A imagem inteira é preenchida com a imagem da lente. Então, essa é uma olho de peixe full frame. Vamos mandar calcular aqui só para ajustar um pouquinho mais aqui. Tá? Só para a gente poder ver mais aqui. E vamos abrir um pouco a vertical aqui, porque está muito pequeno. Vocês podem ver que os valores padrões da GoPro, que ela grava dentro da imagem, não funcionou da distância focal, tá certo? Então o que eu geralmente faço? Eu vou colocar um aqui no multiplicador e tentar alguns valores aqui, tá? O original que vem nesse caso aqui é 16, que era só você multiplicar esses dois valores, tá? Mas, por exemplo, aqui vamos tentar 17. Ainda está muito. Vamos tentar um valor mais alto. 19 ficou mais ou menos, tá vendo? Ainda está um pouco distorcido aqui do lado. 21, talvez. Está quase. 23. Esse daqui já está até que bacaninha. 24. Será que está reto? Parece, né? Lembrando só do recorte aqui. É, está reto. Eu estou com a impressão de que ela ainda está levemente torta. Vamos ver aqui. É, está um pouco melhor. Eu acho que agora sim está reto. Então vamos lá. E, beleza. Temos aqui o nosso, a nossa imagem. Tá? Então o que que é? Nossos parâmetros aqui, a distância focal ficou 25 milímetros. Tá? É, nós vamos aqui. É, e nós vamos aqui, lente, salvar parâmetros de lente no arquivo ini. Então eu vou vir aqui, o pro hero 3 mais, médium, que é o que já tem aqui no caso. Tá? Eu não lembro quanto eu deixei no médium. Vamos até ver por um acaso. Eu acho que o valor deve estar muito próximo. 26. Tá vendo? Bem próximo também. E esse daqui está realmente bem mais reto. Tá? Eu que não tive muita paciência aqui. Mas, ó. bonitinho. Tá vendo? Basicamente é isso. Tá? É, e é isso aí. Nós fechamos esse vídeo por aqui. É um vídeo bem simples, tá? É só como pegar e corrigir uma perspectiva e como calibrar uma lente. Se vocês quiserem, pode chegar e me notificar. Eu posso calibrar a lente pra vocês. Tá? Por aí a gente coloca lá no GitHub. Com o perfil de lente de GoPro. Tá? Então se você tiver uma GoPro Hero Black e você achar que aquele perfil não está funcionando, você me manda. Eu faço um teste. Só apenas faço com isso daqui. E é isso aí. Muito obrigado por ver esse vídeo. Até mais.